Bom dia a todos, senhoras e senhores. Suba a tribuna, aproveito para cumprimentar o amigo Otelino, que está de volta à casa. Seja bem-vindo, Otelino. Uma satisfação contar contigo aqui no parlamento novamente. Suba a tribuna para trazer uma situação que, ao meu ver, ela é muito preocupante. Coloca a primeira imagem, por favor. Cadê? Teve a Assembleia, por favor, não me deixe na mão. Pronto. Esse rapaz bem aí, Ícaro Moretti, ele recebeu ontem uma sentença, uma sentença judicial. Por quê? O que que acontece? Esse rapaz, no meu entendimento, na carteira de vacinação dele, na autodeclaração dele, ele é pardo. Ele é pardo. Eu vejo ele como pardo. Próximo slide, por favor. O pai dele, aquele à direita dele, para mim é branco. Ok. Ele estudou em escola pública. Volta a imagem aqui para mim, por favor, teve a Assembleia. Ele estudou a vida dele em escola pública. Ele diz que é pardo, autodeclarado. O critério nacional é autodeclarativo ainda. Ele passou em primeiro lugar, deputado Rodrigo, na Cota de Medicina, para PCD, no vestibular. Foi fazer inscrição, deputado Carlos Lula. E não aceitaram ele dizer que é pardo. Invalidaram a matrícula dele na UFMA. Entraram com uma ação na Justiça. E, obviamente, ele hoje teve a notícia ruim, pela manhã, deputado Osmar, que, além de não terem aceito a ação, ainda colocaram uma multa de sete salários para ele. Imagina. Só tem aceitação, e isso está previsto, infelizmente, na UFMA, para a vaga de PCD, se for pardo ou preto, no Estado. Ao meu ver, uma deficiência, aqui, deputado Neto, Vossa Excelência, que é um militante da causa do autista, dentro dessa casa, um autista foi privado de ir para a universidade pelas políticas de cotas, mesmo sendo autista, autodeclarado pardo, ao meu ver, obviamente pardo pelas características físicas dele, até porque nós acabamos com aquelas figuras mestiças que existiam nas classificações antigas aí do IBGE, e ele foi proibido. Aí é um país esquisito, porque, coloque a próxima mensagem, a próxima figura, por favor, a próxima foto. País esquisito. Cadê, gente? Mais uma. Aquela terceira. Cadê? A última foto. Então, é esquisito, porque só vai ter vaga para PCD pardo a pessoa que experimenta deficiências no curso da sua existência, dificuldades na vida, no acesso a várias coisas, desde a mobilidade até as barreiras de ordem atitudinal, que são as mais graves e mais vigentes para as pessoas com deficiência. E chega lá na UFA, não. Só é PCD, só tem vaga PCD, se for pardo ou negro. Está certo, menino, se autodeclara pardo. Não, você não é pardo. Você não é pardo. Você não vai entrar. É uma coisa muito esquisita. Está sem critério. Conseguiram colocar a última foto? Olha, essa dupla aqui. Dois pardos. Essa dupla aqui é pardo. Esse pardo aqui da direita, do cabelo liso, concorreu ano passado para deputado federal e teve acesso a fundo turbinado para pessoas negras. O da esquerda, a Folha de São Paulo, fez uma matéria outro dia dizendo que vai ser o quinto ministro negro do STF. Volta a foto anterior, por favor. Então, esses são pardos. Mas, esse menino anterior, ontem, ele não é pardo. Ele é branco. Branco, faiodérmico. Quase um albino. É muito esquisito, não é? O critério racial nesse país. Está uma verdadeira bagunça isso aqui. Não pode. Não está lá estudando de novo o ano todinho porque a UFMA não aceitou. Eu tentei contato agora pela manhã com o reitor, o Fernando Carvalho, ele não respondeu a mensagem, infelizmente. Deve ter uma reunião. Mas nós temos que, isso aqui, mudar urgentemente. da mesma forma que a UFMA se comprometeu a reavaliar o critério de localização para a questão de pontuação, que o cara, às vezes, consegue passar na USP, Antônio Pereira, mas ele não consegue passar na UFMA de Pinheiro porque o cara que está lá do lado e consegue um certificado pirata, às vezes, do segundo grau, como estudante ali da região, ele tem 20% de bonificação a mais. Está uma verdadeira bagunça isso aqui, cara. Como esse menino está estudando de novo, convivendo com a frustração de mais um ano de estudo de vestibular, de Enem, né, porque vestibular era no meu tempo, de Enem, agora, e não consegue adentrar a universidade em meio a tanta coisa errada. Essa política de cotas. Para receber fundo eleitoral, pode botar que é pardo. Para fazer militância na Folha de São Paulo, não dá nenhuma declaração contrária dizendo que não é negro. Ou seja, assume ali para aliviar com os movimentos. É tão engraçado, para vocês verem como esse negócio da esquerda é um negócio tão engraçado, que eu falei, olha, isso aqui não existe. Não, mas se for ver, o ministro Lacron, realmente, ele é pardo mesmo. E pode considerar aí que eventualmente, não, pardo e negro é a mesma coisa, não está tão errado na matéria assim. Ou seja, sempre há uma passação de pano danada, mas não tem um movimento social, tirando a OAB, a Comissão de Pessoas com Deficiência, a Priscila Celari, se manifestou, também, a época, em abril, na matéria contra isso. estou trazendo hoje à tribuna porque eu nunca imaginei na minha vida, Antônio Martins, que a justiça fosse negar um direito à vaga para um menino pardo entrar numa universidade pública, oriundo de escola pública, pessoa com deficiência, autodeclarado na carteira de vacinação e nos documentos anteriores, como pardo, dizer que um menino como esse, não, 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 não vamos aceitar. Você não é pardo, você é branco e você não tem direito de entrar na universidade. Está uma loucura o mundo e realmente eu não sei onde nós vamos parar.